Pessoal, o vídeo de hoje é para você que está com um problema e ao conectar o seu WhatsApp no WhatsApp Web, aí no PC ou notebook, e simplesmente não conecta. Você vai fazer a leitura do QR Code, fica processando e não carrega, não conecta no seu computador. Vou mostrar para vocês aqui duas dicas simples que vai resolver muita dor de cabeça, pessoal. Você pode colocar em prática aí, se dá certo para você, deixa o like e também comenta aí, contando para a gente, o seu resultado, se funcionou ou não, para que a gente possa também tentar ajudar de outras formas. Beleza? Vamos lá então! Então, pessoal, estou conectado aqui, eu vou desconectar e vou fazer a conexão novamente. A primeira dica mais importante, pessoal, é o seguinte, se a tela do seu computador estiver com um brilho muito forte, simplesmente a câmera do seu smartphone não vai captar o QR Code, vai ter problemas na identificação do QR Code. Então, a primeira dica que vai resolver para muitas pessoas aí é você diminuir o brilho da tela do seu computador. Você vai procurar aí no menu de opções aí do seu monitor e vai diminuir o brilho da tela do seu computador para que não tenha interferência aí na leitura do QR Code. Em seguida, você vai tentar fazer novamente aí a leitura e ele já vai conectar, pessoal, se for uma questão aí de dificuldade da leitura do código QR. Próxima dica, pessoal, se isso aí não funcionou para você, pode acontecer também de ser algum problema de cache aí no seu navegador, algum problema aí de má conexão, algum bug temporário. E para resolver isso, você vai acessar o modo anônimo do seu navegador. Para isso, é só acessar aqui no canto superior direito da tela do seu computador e vai clicar na opção Nova Janela Anônima. Em seguida, acesse novamente o site do WhatsApp, web.whatsapp.com. Isso é importante também porque existem vários sites do WhatsApp, mas o site para você conseguir conectar é o web.whatsapp.com. E na versão anônima, você vai fazer novamente a leitura e a tentativa aí de conexão com o WhatsApp web, pessoal. Então, é basicamente isso. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muitas pessoas aí. Então, se você conseguiu, compartilha com seus amigos aí essa informação, pessoal. São basicamente esses dois problemas. Brilho da tela muito intenso ou bug temporário, cache armazenado no navegador. Você pode fazer a conexão aí através do modo anônimo ou outro navegador, o Microsoft Edge ou também o Firefox e vários outros navegadores por aí. Você pode também tentar fazer a conexão. Verifique também se esse WhatsApp está atualizado lá na Play Store, porque isso corrige muitos problemas temporários no WhatsApp. com as novas atualizações. Se você conseguiu, resolveu, deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva para receber os próximos vídeos. Um grande abraço, até mais, valeu!